Uma série de estudos que analisam as experiências adversas da infância, como abuso ou negligência infantil, mostraram que isso pode levar a obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo diabetes na fase adulta. Isso é fato, mas há esperança. Algumas práticas dos pais estão ligadas ao comportamento de saúde dos seus filhos. Um estudo com 805 pais e filhos mostrou que quando as crianças percebiam que seus pais eram muito calorosos e receptivos, apresentavam maior ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos. Enquanto as crianças que viam seus pais como menos calorosos e receptivos, ingeriam alimentos mais calóricos. Então ame seus filhos e lhes dê um futuro mais saudável.